O projeto foi um prazer pra mim, poder participar. A Análaga, o projeto, os ideais, os vídeos. E eu achei tudo muito legal. E aí, quando eu cheguei aqui e pude conhecer as pessoas por trás, que legal que a boa impressão foi duplamente, né? O nome da música é Can't Get Enough. Ela é uma música super divertida. É um momento muito louco, né? É um relacionamento, uma relação meio irresponsável até. É de uma galera que só quer curtir aquele momento e vamos até o sol raiar e vamos se divertir agora. Chamando mesmo pra esse relacionamento, pra esse momento. Eu sinto até um tom de ironia, né? Porque você chamar pra um relacionamento que você vai falar assim, é agora e vamos nós dois, vamos curtir. Então a música, ela funciona muito. Ela é divertida e ela funciona muito bem como uma cama, um plano de fundo pra esse momento. Ou até mesmo pra você colocar ela no último volume e escutar, você vai curtir igual. Cara, o processo de gravação foi muito divertido. Eu sou suspeita pra falar também, porque eu adoro estúdio e esse mundo, mas é claro que se não tiver pessoas muito do bem, assim, coração bom mesmo, não rola igual. Então foi muito leve desde o início. Cheguei aqui, fui muito bem recebida. A base tava sendo montada. A gente tinha uma ideia boa, sim, mas é claro que depois análises vão sendo feitas, considerações e coloca uma coisinha ali. E depois da gravação tem muito mais coisa pra adicionar. A Bibi fez uma letra incrível. O Vicão entrou com o trabalho dele, fazendo a base, colocando o eletro, que o cara é expert no eletro. Então, assim, eu acho que casou muito bem a base com o eletrônico, uma base popzinha, mais alegre, mais praiana, mais tropical. Achei que ficou muito moderna, muito divertida, e que ela cumpriu o que ela precisava fazer. A influência DJ na música, ela é muito bem-vinda pra mim, porque eu adoro música eletrônica, eu acho que casa muito bem com o pop. Tudo se encaixou ali perfeitamente. Não foi estranho, apesar de ter lá suas diferenças, mas não foi estranho. Foi bem legal, foi bem confortável. Eu me senti muito bem cantando esse tipo de música, que eu ouço bastante, já ouvi muito. Eu adoro esse clima meio dark, meio sombrio, com fumaça, eu adoro. Então, as luzes coloridas, num tom mais fechado. Pô, adorei estar ali, naquele momento. Na parte do vídeo, o Brenão chegou com a ideia de pô, vamos fazer ângulos mais fechados, e aí eu reparei que casou bem com o que eu estava pensando a caminho. Pensei, assim, na interpretação, que foi como ele chegou a essa conclusão também, vamos fazer ângulos mais fechados. Eu não imaginei a música sendo o clipe, por exemplo, eu no foco, de repente, dançando ou algo assim. Imaginei mesmo ângulos mais fechados, mais foco de boca, foco de olho. Então, quando eu cheguei, a nossa ideia casou totalmente. Tudo funcionou muito bem, leve. Eu espero que as pessoas possam se divertir com essa música, bastante, porque, além de ser um plano de fundo pra essa diversão, pra esse momento de extravasar, de ser leve, depois de, pô, normalmente as pessoas vêm de semanas tão pesadas. Eu acho que se você coloca uma música, assim, no rádio, mesmo que seja no carro pra ouvir, você consegue se ver livre daquele tanto de, daquele monte de preocupações, daquele monte de questões, e você consegue só ser. Ela fala sobre um relacionamento que, apesar de ser muito louco, ele é leve, ele não tem problemas, ele não tem questões, não tem nada. É só pra ser divertido. Então, ela acaba trazendo isso. Tanto o ritmo, quanto a letra. Que casaram muito bem, eu acho que dizem a mesma coisa. Então, eu espero que isso consiga ser passado pras pessoas, de forma que elas consigam se sentir, assim, leves, divertidas, descontraídas naquele momento, e só sejam. Estejam presentes e sejam.